Olá, bom dia pra você que tá aí do outro lado, um ótimo dia pra você, principalmente que tá no interior do estado acompanhando o programa da comunidade. Deixa eu começar aqui esse programa da comunidade, vou pedir pro Natal fechar e quero mandar um beijo especial. Beijo especial hoje vai pro interior. Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá mandando recado pra gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, o diretor tava me dizendo aqui alguns municípios, interior do estado, interior do estado do Amazonas. O diretor tava me passando aqui alguns nomes, eu vou repetindo aqui, Careiro, Rio Preto da Eva, Urucará, Presidente Figueiredo, Eiru Mepé, Borba, Silvis, Itapiranga, Apuí, Itacoatiara e Minas Gerais. Minas Gerais, também acompanha aqui o nosso programa da comunidade. Gente, que tá aí do outro lado recebendo o Sinal da TV em Tempo, diga-se de passagem, já estamos em 33 municípios do nosso interior. Um beijo enorme pra todos vocês, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por acompanhar o programa da comunidade todos os dias. Muito obrigada por estar conectado com a gente, participando, mandando beijos, mandando recados. Estar conosco todos os dias é o que faz a gente feliz e é o que há de melhor nesse mundo. Se não, não existia programa, né? Se você não estivesse aí do outro lado participando, interagindo conosco, ligando, mandando recado pelo Facebook, mandando WhatsApp, é que a gente ia estar aqui? Nem ia precisar da gente estar aqui, a pessoa não ia estar empregada, essas coisas todas, tá? Muito obrigada a você que tem aí do outro lado acompanhando a gente pelo interior. Até o fim do ano serão 61 municípios, se Deus quiser, e Ele quer, viu? 61 municípios até dezembro. Antes disso a gente já está em 33 municípios, tá ótimo. Deixa eu mandar um beijo também muito especial pro Maírco. Maírco, amor, tá fazendo aniversário hoje, né? Um grande beijo pro Maírco que tá fazendo aniversário hoje. Manda um pedaço de bolo, tá, Maírco? Casa agradece, casa adora bolo. Manda um pedaço de bolo, um grande beijo, feliz aniversário. Vamos lá vocês que estão do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente. Ontem era tanta coisa no programa que a gente não conseguiu repetir a ligação, né? A gente ligou a primeira vez, a pessoa errou, porque tem que dizer importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. A pessoa falou só 3 elefantes e não falou a frase completa. Tem que falar importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Então hoje a gente vai ter aqui esse super prêmio lá da 3 elefantes, que tem batons latica, colônia, base, pó facial, creme, lencinho umedecido pra tirar maquiagem. Tudo completo pra você renovar o seu estoque de maquiagem. Fica ligado a você que tem do outro lado acompanhando, ó. E hoje tem, viu, importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Essa é a frase, tá? Não inventa não. Decora logo aí, que na hora que eu disser alô, você diz alô também. Mas a gente tem outra novidade. Fala quem tá aqui comigo. Carol já tá aqui. Gente, bora falar do cartão Avancar? O seu cartão Avancar é ele, viu, gente? Ele que te dá sempre oportunidades. Ele que te dá tudo do melhor. O cartão Avancar agora com a maior... Agora conta com a maior e mais moderno, com o maior e mais moderno estoque de medicamentos da região norte. E conveniência, viu? Presta atenção aí que a gente tá falando de cosméticos, produtos de beleza. A gente tá falando da Santo Remédio. Qualidade, confiança e mais saúde pra você. Agora você pode utilizar as vantagens do Avancar pra poder comprar. E olha, gente, é só chegar em qualquer loja da Santo Remédio. Escolhe seu produto e paga com o seu cartão Avancar. E agora, para tudo que você tá fazendo. E presta atenção nessa super dica que eu tenho pra você aí. Olha, atenção a essa novidade que o Avancar, em parceria com as jogarias Santo Remédio, trazem pra você. Você que é cliente de Avancar e que tá com o seu cartão desbloqueado. É a campanha. Compre seu Santo Remédio com o Avancar. Você que possui o cartão Avancar, basta ligar pros nossos telefones agora. Presta atenção que hoje a gente tá cheio de promoção aqui, hein? 3307-3951-3307-3952. Você vai concorrer a um super kit que a Carol tá aqui, olha, segurando aqui nas mãos dela. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é lá da Santo Remédio, viu? São produtos escolhidos com o maior carinho e especialmente pra você que é cliente Avancar. Então, não perde tempo, pega o telefone, liga e deixa o seu contato. Porque quando eu ligar pra você, você não vai dizer alô. Você vai dizer, eu compro meu Santo Remédio com o Avancar. O quê? Repita! Tá ligado, hein, Ricardinho? Eu compro meu Santo Remédio com o Avancar. E você pode levar pra você que tá aí do outro lado aí, leva esse super kit Santo Remédio. Pô, se você não perdia tempo não, hein? Liga logo o 330... Vai perder tempo, Carol? Não, né? Não vai perder tempo, né? 3307-3951-3307-3952 e participa. Daqui a pouquinho... Repita! Liga 3307... É o Ricardinho mesmo que tá lá? Ah! Eu compro meu Santo Remédio com o cartão Avancar. Ficou bom, Cris? Cris que combinou isso, viu, comigo? Cris que combinou isso comigo, viu? Que ela foi de 3307-3951-3307-3952. Compre seu Santo Remédio com o Avancar. Porque com ele, você só tem a ganhar. Obrigada, Carol. A Carol vai ficar aqui com a gente até sair esse sorteio, viu? Fica ligado você que tá aí do outro lado. Vamos lá pros nossos destaques do programa de hoje? Olha só, você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente tem ronda policial no programa de hoje. Infelizmente, tem destaque de violência porque é inevitável. Aconteceu na cidade, a gente dá o recado. Jovem de 17 anos é morto a tiros depois de ter casa invadida e perseguir assaltantes. Ele saiu correndo atrás dos assaltantes e, infelizmente, ele foi assassinado. Foi no Santo Antônio. Você que tá aí do outro lado acompanhando, na zona norte da cidade. A gente vai trazer na colônia Santo Antônio. A gente vai trazer pra você também. Mulher é suspeita de matar o marido a tiros durante uma briga. Foi no Nova Vitória, Zona Leste. Segundo os vizinhos, ele já agredia essa mulher há muito tempo, que é uma jovem. E numa dessas agressões, ela acabou desarmando o marido, que tava com uma arma, e atirou nele. Ele morreu na hora. A gente vai trazer pra você também notícias da zona norte da cidade. Nova cidade, o corpo de homem é encontrado lá na zona norte da capital. A polícia tá investigando e tentando identificar quem é esse corpo. Foram dois corpos, na realidade. Se não me engano, a Vanessa já me atualizou essas informações aqui. O Bruno Fonseca saiu cedinho pra poder trazer essas notícias pra gente. E você que tá aí do outro lado, continua ligado, que a gente vai trazer a ronda policial do programa. E principalmente tentando identificar quem é esse corpo e trazendo as últimas notícias de polícia. Vamos trazer também notícias de economia, o pessoal que tá fazendo conta. Pro salário dar no fim do mês? Olha que notícia chata. Reajuste do preço do gás de cozinha. Começa a valer e o valor do botijão pode custar até 70 reais. Dá pra acreditar nisso? 70 reais pode chegar ao valor do botijão de gás. E você que tá aí do outro lado vai saber direitinho quando é, o que pode acontecer. Tudo isso aí, tá? E principalmente as influências desses valores, esses reajustes na nossa situação econômica, né? A gente traz notícias da capital e do interior. No interior, a polícia prende mulher que espancou violentamente a filha de 3 anos. É notícia de Parintins. É destaque de Parintins que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, viu? A Adeu de Souza vai trazer essas informações pra você. Hoje e muito mais. Você acompanha no programa da Comunidade. São 11 horas e 1 minuto. Agora, desta quarta-feira. Já começou? E a gente já começa o programa da Comunidade com a Ronda Policial. Solta a sirene, Ricardinho. Que a gente vai trazer que um jovem de 23 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça. Foi na noite de ontem. E a polícia suspeita que a mulher dele seja a autora do crime. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela e contar direito pra gente essa história é o Bruno Fonseca. Bruno, me conta. Pois é, Márcia. O crime aconteceu aqui na Rua Turquesa, no Nova Conquista, na zona leste de Manaus. Rogério Pereira, de 19 anos. Ele morava aqui nesta casa, junto com a família e a esposa. Foi por volta das 8h40 da noite que ele chegou na casa, entrou e a esposa já estava esperando, identificada como Priscila. E nesse momento, Márcia, por volta aí das 9h, houve uma discussão. Rogério pediu pra toda a família sair da casa, de acordo com informações da polícia. E foi aí que, nessa discussão, os dois se agrediram. Eles se agrediram e foi aí que ouviram os disparos que chegou à morte aí desse homem. E agora, Márcia, o que intriga a população que mora aqui perto, os vizinhos, é que eles já discutiam há muito tempo. E a esposa já sofria com agressões. Ela estava com os olhos dela tudo rosto, e tinha tacado um celular na cara dela, que estava no chão. Com os olhos dela. Isso eu acho que foi uma semana passada. Aí quando foi ontem, ele saiu, aí ela foi atrás dele, ele estava acostumado, ela foi atrás dele. Aí não sei o que aconteceu, sei que ele chegou bravo, aí ela... Aí assim que ele chegou, né, ela chegou também. Aí ele já foi... Ele, na verdade, já estava gritando, né, que ele estava com raio, porque ela tinha ido atrás dele. Aí só ouviu os disparos dos tiros. A vítima morreu com dois tiros na cabeça. A polícia também trabalha, Márcia, com uma outra hipótese. Que dois homens chegaram aqui em uma moto, um deles desceu, invadiu a casa e efetuou os disparos. É aí também, né, que entra aí toda a investigação da especializada em homicídios e sequestros para chegar na autoria do crime. Mas a principal suspeita é a esposa da vítima, que está foragida. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. A gente traz aí mais um caso de violência doméstica, que acabou muito mal. Segundo pesquisas da Delegacia Especializada em Violência Doméstica, sabe quanto tempo demora para uma mulher se desvencilhar, se desvincular, conseguir terminar um casamento violento? Em torno de 10 anos. Dá para acreditar nisso? 10 anos? A principal suspeita, nesse caso, que o Bruno Fonseca está trazendo para a gente, é que o homem tenha sido morto pela esposa, pela companheira, que era uma jovem também, por causa de violência doméstica. E aí, nesse momento que a gente se questiona aqui, quando é a hora de você realmente tomar a decisão? Eu converso muito assim, a gente conversa muito sobre a vida e tudo, com o Ivan, por exemplo, o Ivan Nascimento, que é o diretor aqui do programa. E nessas conversas todas que a gente trava, às vezes, eu digo assim, Ivan, a gente tem um limite. A gente tem um momento da vida que a gente diz, chega, basta, de qualquer coisa. Ou da irritação que passa em casa, ou de qualquer situação na escola, estudo, qualquer coisa. Tem uma hora que aquilo que te incomoda, ela vai se avolumando e vai te trazendo uma inquietude, e que chega um momento que você diz, já chega, e vai embora. Qual é a hora que uma mulher tem que dizer, já chega, para a violência que ela está sofrendo em casa? Em que momento que ela tem que dizer, não dá mais, essa pessoa é uma pessoa violenta e eu não posso viver com essa pessoa? Qual é a hora? Imediatamente. Para mim, essa hora é imediata. A partir do momento que você que está aí do outro lado, a partir do momento que você que está aí do outro lado, acompanha, vive um relacionamento violento, e esse violento, eu não estou falando só daquela pessoa que está te batendo. Existem várias formas de violência. Tem a violência oral, verbal, a violência daquela pessoa que te ofende, que te denigre. Tem a violência nos objetos, aquela pessoa que esmurra os objetos, que quebra os copos, quebra os pratos. Isso é uma violência também. É assim que você quer viver? Ou você vai viver assim até que uma desgraça aconteça? No caso aqui que a gente está dizendo, se realmente ficar comprovada a violência doméstica, doméstica, que é a principal suspeita, olha só o que aconteceu no fim das contas. E mais, a família toda via essa problemática, acompanhava o sofrimento dessa mulher, saiu de casa porque o homem estava agressivo em casa e pediu que todo mundo saísse, ninguém chamou a polícia, ninguém fez nada para tentar evitar um desfecho terrível, como esse desfecho que a gente trouxe aqui para você, que a gente está trazendo para você. Então, a vida da gente é complicada, a gente às vezes precisa tomar decisões difíceis, com pessoas muito caras, com pessoas que você gosta, porque às vezes a mulher ama o marido, ama aquele marido violento. Ela gosta daquele marido violento. Ela não gosta de apanhar não, ela gosta da pessoa, mesmo a pessoa sendo agressiva e sendo violenta. E principalmente, às vezes ela tem uma estrutura de vida que para ela é confortável. Tirando a violência que ela sempre espera que ele pare, a estrutura de vida é confortável. E aí, quando é a hora que você tem que abrir mão de tudo isso e dizer assim, já chega, nada paga o que eu estou sofrendo. Não tem conta no fim do mês, não tem uma boa comida em cima da mesa, na mesa, nada, nada paga. Então, é importante a gente saber a hora que a gente tem que tomar a decisão e se afastar. Infelizmente, tem parentes, tem marido, tem mulher, que são pessoas que têm problemas com elas mesmas. E esses problemas saem da esfera dela de convivência e acabam agredindo quem está perto. E é nessa hora que a gente tem que escolher pela paz ou pela violência. Se a pessoa está vivendo na violência, não adianta continuar com essa pessoa. A gente sempre tem que fazer a escolha pela paz. São 11 horas e 8 minutos, a gente continua falando de violência doméstica, de violência em casa, só que agora a gente sai de um adulto que pode se defender e vai para uma criança. Uma criança de 3 anos, ela suspeita-se que a mãe dela tenha sido violentamente agredida e a mãe dela que pode ter sido a autora dessa agressão. A gente vai trazer notícias lá de parentes, o Tadeu de Souza vai contar direto lá do Agora Parentes, no estúdio do Agora Parentes e vai trazer informações para a gente sobre esse caso que choca. Porque ontem nós trouxemos um caso de um possível estrangulamento de uma criança também cometida pela mãe. Olha só que absurdo. Vamos trazer os destaques aqui e principalmente as informações lá da ilha com o Tadeu de Souza. Daqui a pouco a gente conversa. Tadeu! Alô, Márcia! Alô, amigos do programa da comunidade! Alô, parintinenses que moram na capital do estado e aonde chega o sinal da nossa TV em Tempo SBT. Márcia, uma notícia que a gente não gosta de noticiar, de dar. Uma notícia que chocou a opinião pública aqui em Parintins. Uma criança de 3 anos foi violentamente, ela foi barbarizada pela mãe. Até a orelha da criança queimaram. A reportagem está na tela do Agora. Fabiana Maia Góz, 20 anos, foi presa depois que levou a filha para uma consulta médica na Unidade Básica de Saúde, Autrinho Versosa, no bairro Itaúna 2, zona leste da cidade. Ao examinar a criança, a médica suspeitou das marcas de pancada no corpo da menina de apenas 3 anos de idade e chamou a polícia que prendeu a mãe da garota. Além do ensinar de espancamento, a criança apresentava ainda queimadura pelo corpo. Na delegacia, Fabiana negou que submetesse a filha a maus tratos. Porém, a polícia já tem provas suficientes para indiciar a Fabiana Maia Góz. Nós recebemos a informação, mediante a denúncia do hospital, que havia uma criança de 3 anos lá com suspeito de ter sido bem agredida pela sua própria mãe. Então, a polícia civil se dirigiu até o local, onde foi constatado, primeiramente, várias lesões nessa criança. Suspeitando dessa situação, o investigador de polícia resolveu trazer a criança junto com a mãe até aqui. A mãe, no início, negou tudo, falou que era apenas um brinco, que não tinha feito. Mas depois, a gente averiguando com calma a situação e nós chegamos à conclusão que realmente a mãe havia exagerado nas correções com a criança. Uma outra informação aqui de Parintis aconteceu na tarde de ontem, a reunião mensal do GGI, o Gabinete de Gestão Integrada. E, a partir desta reunião, várias ações serão desencadeadas pela justiça, pela polícia e pela própria Prefeitura de Parintis. Na tela do agora. Sob a presidência do prefeito exercício, Tony Medeiro, do PSL, aconteceu ontem mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada, GGI, de Parintis. A reunião aconteceu na Prefeitura e contou com a presença de todos os segmentos que têm assento no colegiado. Nós definimos hoje as operações, principalmente as operações conjuntas, que a partir desse mês de agosto serão realizadas aqui no município de Parintis. Não mais no sentido de orientar os bares e os outros estabelecimentos que funcionam, principalmente com venda de bebida alcoólica, mas principalmente de fiscalização. Essas operações serão realizadas pela Prefeitura, através das suas secretarias, secretaria de arrecadação, secretaria de meio ambiente, semaste, conselho tutelar, comissariado da infância, pelo Poder Judiciário e outros órgãos que nos acompanham, corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil. Então, nós vamos intensificar essas operações. Realmente dizer que é uma satisfação a presença do GGI, do Gabinete de Gestão Integrada aqui no município de Parintis. Por que isso? Porque nós começamos a trabalhar efetivamente um conceito que realmente foi deixado um pouco de lado e que realmente é o que traz resultados mais efetivos, principalmente no que se refere à segurança pública e prevenção à criminalidade. Nós vamos acompanhar, Márcio, o caso dessa criança, que, como eu disse, chocou a opinião pública. Agora, neste momento, conselheiros tutelares estão na terceira delegacia interativa de polícia para acompanhar o depoimento da mãe, para acompanhar todo o procedimento que a polícia está realizando. É que as pessoas confundem corrigir o filho, educar o filho, instruir o filho, ser firme com o filho com espancamento. Espancamento é uma coisa, correção é outra. A gente ouve muito aqui, ah, eu não posso nem bater no meu filho porque eu conselho tutelar. Não, você pode corrigir o seu filho. Agora, espancar, torturar, aí já não é formação. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Me diz uma coisa, me diz só uma coisa. É justo uma pessoa adulta, adulta, bater numa criança de dois, três, quatro anos? É justo isso? Cadê o equilíbrio nessa correção? Cadê o equilíbrio nessa correção? Não está vendo que um adulto é injusto bater numa criança? É de uma injustiça tão grande que tem o Estatuto da Criança e Adolescente que proíbe qualquer tipo de repressão, qualquer tipo de agressão física como forma de educação. Não existe isso. É violência. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vim de uma geração que não tinha ECA. Eu vim de uma geração que eu fui educada com um tapa ainda, né? Bem de leve, tudo, mas não é justo. Não é justo um adulto bater numa criança. Tem que educar tirando o que ele gosta. Tira o videogame, tira o horário de brincar na rua, tira tudo isso. Mas não bate, porque uma criança é muito indefesa para apanhar. E o pior, bate na criança, acabou de bater a criança e agarra na mãe, porque gosta tanto e ama tanto e é uma injustiça fazer isso. É uma injustiça a gente ver uma situação como essa. Ontem nós trouxemos, aqui no nosso programa da comunidade, um menino de 11 anos que morreu e a principal suspeita é que ele tenha sido estrangulado também pela mãe. A mãe diz que foi que ele engasgou com um pedaço de carne e ele mesmo se feriu apertando o pescoço, porque o menino tinha marca de estrangulamento no pescoço. Ele mesmo. O laudo do Instituto Médico Legal ainda não saiu, ele já foi periciado. Os peritos do Instituto Médico Legal já viram, já fizeram a necrópsia no corpinho da criança, que inclusive já foi enterrado, mas o laudo ainda não saiu. A gente está acompanhando e a gente vai acompanhar de perto. Sabe por quê? Porque os familiares da mulher, dessa mulher de 33 anos, que era mãe desse menino de 11, dizem que ela era agressiva, que ela era extremamente violenta com a criança. Você está acompanhando imagens do velório do menino de 11 anos e os familiares todos foram unânimes em dizer que a mulher é uma mulher, uma mulher, é uma mulher agressiva. E que a probabilidade dele realmente ter sido estrangulado é muito grande. Ela diz que não, ela diz que foi, que é inocente. Mas o que vai realmente dizer qual foi a causa morte da criança, se foi por engasmo por causa da carne ou se foi estrangulamento, vai ser o Instituto Médico Legal. Seguem as buscas dos nove menores que fugiram do Instituto Socioeducativo da Guimar Feitosa, do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. A gente trouxe para você também no início da semana que 34 fugiram, 25 foram recapturados e 9 ainda estão foragidos. Tudo isso foi por causa de uma briga que começou com acusados lá de estupro. Seguem as buscas e a gente vê adolescentes e jovens que não têm ainda 18 anos que tiveram violência em casa e agora estão dando exemplos de violência na sociedade. É aquilo que eu sempre digo, a gente culpa muito a pessoa, busca a família, busca os parentes, busca que nem aquela pessoa nasceu antes de querer culpar só o jovem, só a criança, só o adolescente. São 11 horas e 16 minutos e por falar em sociedade, por falar em família, por falar em responsabilidade, A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Educação, Kátia Schweikart, que vai falar conosco sobre o caminho da educação municipal, quais são os próximos passos da educação municipal e principalmente o que se vai fazer, o que o município, o que a prefeitura vai fazer para otimizar, melhorar e dar um gás maior na educação infantil. É já já depois do intervalo, não sai daí não. É já depois do intervalo, não sai daí não.